Olá meus amigos, um grande abraço a todos, o FIMI X8 SE tem diversas funções nos modos inteligentes de voo e na coluna drone nós vamos mostrar hoje para vocês algumas dessas funções para dar asas à sua imaginação confere que está muito legal muito obrigado para você que se encontra junto com a gente aqui na coluna drone e mais uma vez, muito obrigado por todos vocês que fazem na coluna drone um canal que cresce bastante no mundo encantado dos drones pessoal, muito, muito obrigado bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês algumas funções dos modos inteligentes de voo do FIMI X8 SE ou seja, drone, orbit flight, type flight, muitas delas pessoal vieram, são bastante parecidas com o do Mi Drone 4K que nós também já mostramos aqui na coluna tiveram algumas mudanças aí, principalmente aí no software, na forma de como você faz a configuração aqui para a execução aqui do modo de voo mas em princípio a maioria deles estão bem semelhantes mesmo, tá bom? então na coluna, vamos mostrar aqui para vocês como é que você faz para configurar daquele jeito bem bacaninha acho que vocês gostam, né? com bastante detalhe e mostrando na prática também para esse voo eu vou usar como tela aqui de FPV o pobrinho Samsung Galaxy J7 Metal, tá bom? ele tem um... ele é bem assim limitado em relação a sua performance, né? em relação a seu hardware do software, ou melhor, do software e também, claro, de velocidade e tudo mais, tá? mas vai ter que ser esse mesmo porque eu estou usando o meu outro celular aqui para fazer a gravação, tá bom? beleza, então vamos começar então hoje como vai ficar um pouquinho grande, tá pessoal? se eu fizesse a filmagem de todas as funções eu teria que fazer bem assim, não com tanto detalhe, né? então para poder o vídeo não ficar muito longo, eu vou separar em trechos aqui, tá bom? e no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês o modo do Flight Planning que é bem legal e bem fácil de configurar olha aí, confere na coluna que hoje você vai aprender muito bem, então o drone já está ali preparado, tá? estou aqui já na frente dele pessoal, é o seguinte, vamos começar então aqui pelos... pelo... waypoints, tá bom? nos modos inteligentes de voo, tá? para acessar o waypoint, como vocês já viram aqui basta você clicar aqui nesse canto inferior direito e selecionar a opção waypoint, tá? vocês podem perceber que quando você clica aqui ele não está disponível, né? semelhantemente ao... ao mi drone você não consegue configurar os pontos do waypoint se o drone não estiver voando, tá bom? como vocês podem ver aí mas você pode fazer uma coisa que não dá para fazer no mi drone mas dá para fazer aqui é o seguinte como você não consegue... você tem que estar voando com o drone e até configurar os waypoints se você está gastando bateria, né? gastando tempo em bateria até você configurar os lugares para onde você quer que o drone vá, né? no modo waypoint eu sugiro para você que faça o seguinte, ó uma dica aqui da coluna primeiro você vai fazer você liga os motores olha lá, o motor está girando você abre aqui o modo de waypoint sem decolar o drone e você consegue acessar essas funções, tá ok? então daqui a pouco olha lá, o motor acabou de desligar mas dá para você configurar e salvar as funções com o motor desligado tá bom? beleza? então vamos fazer isso aqui agora então vamos lá, ó clicou aqui abriu a função o motor já está funcionando mas está em solo ainda então vem aqui point e beeline o beeline nada mais é, pessoal que você pode configurar vários pontos aqui no seu nesse mapa que abriu aqui no seu na tela do seu celular, tá bom? lembrando, pessoal que para poder você ver com todos aqueles detalhes aí é necessário né? o mapa com toda a riqueza de detalhes é necessário que o seu você tenha ou um wi-fi né? esteja ligado à internet, né? ou então o seu modo aí 4G, 3G, 4G tá bom? então você tem que ter internet para você conseguir ver esse mapa com tantos detalhes tá bom? esse círculo que vocês estão vendo aí em laranja representa aonde que você pode ir até aonde você pode chegar no seu modo de voo beeline tá? ou no seu modo de voo aí de waypoints beleza? então, ó seria o range, né? então vamos fazer aqui rapidinho, ó nesse caso aqui, ó você vai chegar você vai selecionar um ponto na sua tela aqui, ó por exemplo você vai clicar em cima de um ponto onde você queira você queira que o drone vá aí quando você clica aí ele aparece assim a altura waypoints, né? no caso seria o primeiro número 1 aí o flight weight, né? o flight height, né? 5 metros de altura eu vou setar aqui para 60 metros tá bom? actions at the destination então o que você quer que ele faça quando ele chegar naquele destino, né? naquele waypoint que você acabou de marcar você quer que ele faça nada ele fique parado durante ele fique parado durante 10 segundos em cima daquele waypoint ou então ele grave durante 10 segundos então você pode escolher o que você quer que ele faça eu vou deixar aqui em nome porque é apenas uma demonstração tá bom? chegando aqui nessa parte inferior você tem o que você quer que ele faça ele tira uma foto apenas uma foto ele fique fotografando aquele ponto durante 5 segundos durante 5 segundos, né? e também a parte burst né? esse último ícone que nós temos à direita aqui ele vai ficar tirando várias fotos naquele waypoint isso aqui é interessante por exemplo quando você seleciona o pra o drone por exemplo ficar apontando para um point of interest o tal do POI né? o que seria esse POI? é o seguinte pessoal deixa eu colocar aqui none e single short não, o none tá? e aí é só clicar aqui em add clicou em add está configurado esse primeiro ponto o que que esse point of interest interest eu já vou mostrar pra vocês tá? aí depois desse ponto aqui eu quero que ele vá pra cá mesma coisa eu posso aumentar ou diminuir a altura que você quer que o drone suba ou desça tá? lembrando que ele vai subindo pessoal não assim ele vai ficar parado no ponto e começar a subir não ele vai subindo incrementando a subida conforme ele vai percorrendo o caminho tá bom? vamos colocar aqui nesse ponto aqui um single shot né? aqui ó tem um detalhe interessante se a câmera estiver shoting né? disparando né? quando o drone chegar no waypoint algumas ações podem não ser executadas por exemplo se você colocar pra ele parar durante 10 segundos ele pode não ficar é ficar tirando várias fotos em cima daquele waypoint nesse caso aqui eu vou deixar aqui em 75 metros não vou colocar aqui 70 metros vai subir só 5 metrinhos beleza é terceiro waypoint eu vou colocar agora pra ele vir pra cá waypoint número 3 você pode selecionar quantos waypoints você quiser de acordo com aquele range que ele mostra tá? vamos descer agora pra 50 metros de altura single shot deixa eu ver a altura dali 50 metros tá bom e add beleza? configurou o que que é esse point of interest aqui né? direct to set point of interest você tem que pegar isso aqui ó e colocar aqui nesse ponto aqui por exemplo pra que seria vamos dizer assim se você quiser que o drone fique apontado para esse ponto de interesse então enquanto ele tá fazendo esse waypoint ele vai ficar apontado vamos dizer assim para esse ponto de interesse beleza? então é basicamente isso é apenas para dizer assim é como se fosse se tivesse um sei lá um prédio você quer fazer esses tipos esses voos nesses pontos que eu acabei de setar aqui você quer que o drone foque naquele ponto ali naquele prédio ali você pode setar esse point of interest tá bom? basicamente é isso beleza? e aí beleza você fez a configuração aqui do seu do seu caminho do seu path você clica aqui nessa setinha aqui para direita e aí o que vai acontecer? você pode setar aqui o teu número de waypoints a distância desses waypoints o tempo em segundos para a execução de toda essa manobra e aí você vai aumentando aqui a velocidade eu vou deixar aqui em 10 metros por segundo para poder agilizar você viu que o tempo de gasto para fazer esse percurso diminuiu aí você tem aqui heading free e roads se você deixar em free você pode conforme o drone vai voando você pode movimentar a câmera para o lado que você quer tá bom? em roads a câmera vai ficar setada sempre para o o caminho que você a proa o caminho que você setou então do ponto número 1 para o 2 ele vai ficar apontada a câmera para aquele caminho do número 2 quando ele for para o número 3 ele vai apontar a câmera para o caminho daquele número 3 e assim por diante tá? vocês podem reparar que quando você coloca em roads se é tão verdade que você clicou aqui em roads o point of interest ele some tá bom? fail safe se caso você esteja fazendo isso aqui é interessante pessoal vamos supor que você queira fazer atrás de uma árvore por exemplo vai perder o sinal esse caminho aqui atrás de uma árvore se você clicar aqui em fail safe quando perder o sinal o que ele vai fazer? ele vai parar todo aquele percurso que ele estava fazendo ou então ele vai continuar então vamos clicar em continuar ou seja se você passar por trás de uma de uma um obstáculo de uma árvore alguma coisa assim ele vai ignorar a falha do vídeo do controle remoto e vai continuar o caminho dele executando os caminhos que você selecionou aqui tá bom? quando a missão estiver completa mission completed o que ele vai fazer? ele vai ficar parado no último waypoint ou ele vai retornar para o ponto de decolagem eu vou selecionar aqui return to home tá? ou seja ele vai chegar no waypoint número 4 e vai voltar para onde ele decolou beleza? aí você tem aqui a opção de save tá? você tem duas opções ou você tem a opção de salvar ou de voar eu vou clicar aqui em salvar porque aí agora ele vai ficar salvo o waypoint ele vai ficar o sistema vai ficar salvo aqui tá? e aí como é que você consegue fazer recuperar aquele aquele voo que você acabou de salvar você vem aqui em waypoint history tá? clicou em ok e aí tá aqui ó o que eu acabei de fazer está aqui ó entenderam? mole mole né? e aí você faz aqui a configuração do seu caminho e tudo mais para você fazer o voo tá? vamos lá então fazer o voo então sentando aqui ele já tá salvo eu vou clicar em fly primeiro eu vou colocar o drone para voar que ele tá parado no chão né? e e lá vai ele eu vou deixar aqui no mapa pessoal não vou considerar muito a questão da vista né? porque afinal de contas isso aqui nós já vimos a qualidade da câmera e tudo mais vamos se ater mais no voo mesmo aqui no traçado tá bom? aqui na parte de baixo aqui nós temos aqui arrive at waypoint number one nono ou seja chegando no waypoint número um não vai fazer nada não vai executar nada é o que a gente selecionou naquele momento o waypoint tá aqui 60 metros de altura vocês viram lá pessoal? então como eu coloquei a câmera pra fazer a como eu coloquei a câmera pra fazer a voar na proa na direção do 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 rumo aqui que eu tinha selecionado anteriormente ele ele vai seguir essa direção né? a câmera vai seguir na direção de voo aqui do seu que você selecionou tá bom? se você colocar em free você pode com o stick direito movimentar a câmera né? pros lados por exemplo tá? você pode baixar o gimbal sem problema nenhum tá? isso em qualquer função você pode baixar o gimbal aumentar o gimbal sem problema nenhum tá bom? ó lá chegando no waypoint número 2 ó lá ele tirou uma foto e agora tá vindo pro waypoint número 3 e tem um passarinho tentando pegar o drone ali ó fila da mãe ó a fela mas ele já tá vindo pra cá lembrando tá pessoal quando vocês forem fazer a configuração aqui do caminho que você quer aqui né do waypoint verifica sempre na câmera se não tem obstáculo tá pessoal porque ele mais uma vez o FIMI X8 não tem nenhum tipo de detector aí de obstáculo nem nada tá bom? agora deixa eu ver eu perdi ele aqui onde ele está ó lá tirou mais uma foto tá girando ah lá tô vendo ele aqui ó tá chegando aqui ó tá vendo? ó eu olho aqui ó passou ó lá tá indo pro quarto quarto waypoint bem legal viu pessoal bem legal bem mais fácil de executar aqui essa função do FIMI X8 SE facilita bastante a toda a parte de execução aqui e tudo mais tá bom? e agora ele tá voltando aqui pro pro ponto que ele decolou tá bom? entenderam? então pessoal facinho né? agora no próximo modo de voo inteligente aqui do FIMI X8 SE nós vamos ver aqui o glorioso modo in flight tá? o drone já está voando tá? é só uma coisinha pessoal eu gravei todos os modos de voos em dias separados em dias alternados tá? hoje por exemplo você tá ventando pra caramba o drone tá ali tentando ali manter a sua gloriosa posição tá bom? muito bem então vamos lá pra poder fazer o voo o modo de voo waypoint in flight qual que é a diferença em relação ao waypoint biline nesse aqui especificamente pessoal você tem que voar para o ponto que você quer que o drone execute aquela manobra tá? então você já tá vendo aqui na parte inferior fly to a target point position tap plus to add as a waypoint e tem inglês Joel Santana pois bem então pessoal é o seguinte então vamos lá você vai voar na altitude ou melhor na altura e no local que você quer que ele vá então vamos lá então vamos começar aqui fazer o nosso voo então eu vou selecionar aqui ó então eu quero que ele vá até aqui nessa altura ok aí eu vou aqui apertar em plus no lado esquerdo aqui né sinalzinho de mais aí eu vou selecionar aqui ó pessoal o que o waypoint é o número 1 a proa né a direção menos 111.8 graus né que tá aqui na no canto superior direito altura do voo 23 graus nesse modo aqui pessoal não dá pra alterar a altura tá bom então por isso que já tem que deixar na altura correta gimbal angle 0 graus tá também você tem que selecionar antes de executar a manobra qual altura que você quer naquele determinado ponto e aí é o mesmo esqueminha que o outro lá o beeline você tem aqui ações no destino de cada um do waypoint nenhum parar por 10 segundos gravar por 10 segundos single shot shot em durante 5 segundos né vários takes né que aqui é o burst aí você tem aqui rotate minimum angle cw e contra ccw tá bom é o seguinte então você pode selecionar qual é o caminho que você quer sentido horário ou sentido anti-horário aqui em relação do seu modo de voo aqui tá bom então vou clicar em add agora vamos voar pro próximo o próximo o próximo waypoint tá então eu vou aqui ó selecionar descendo aqui para um pouquinho mais baixo aí vai você vai vir aqui clicar aqui no waypoint número 2 mesmo esquema tá eu vou deixar mínimo angle na mesma altura 16 metros tá e add agora vamos pro terceiro ponto então eu vou girar aqui o drone e vou apontar aqui pra mim agora pra ficar mais fácil aqui pra gente poder executar mais manobras tá aqui eu vou baixar aqui o gimbal um pouquinho e vou descendo aqui tá beleza tá certo e aí eu vou clicar aqui em cima do número 2 aqui eu vou clicar mais uma vez aí vai ficar o waypoint número 3 tá e agora aqui eu vou escolher single tá pra disparar uma foto tá bom e add terminou isso aqui é só você clicar aqui no número nessa setinha aqui pro lado direito né em cima e aí você seleciona a velocidade vou colocar na velocidade máxima pra poder acelerar aqui o nosso a nossa manobra tá aí você tem aqui ó mesmo esquema que a outra heading ou seja o nariz do drone a proa do drone free você pode movimentar durante a execução da manobra route ele vai voar na rota da manobra que você acabou de selecionar e waypoints ele vai apontar sempre a câmera para o próximo waypoint eu vou colocar em route tá bom e go lava ele vamos ver como é que ficou aqui no nosso mapa tá você pode conferir aqui o caminhozinho aqui que ele tá fazendo no do lado direito aqui na 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 telinha do lado esquerdo ó lá chegou no número 1 agora ele tá virando sozinho para o número 2 e detalhe interessante pessoal é que ele tá fazendo na mesma velocidade que eu fiz a mudança por exemplo de proa né ó lá ele tá descendo altitude ó lá é legal também isso aqui eu achei no começo meio assim eu falei poxa não tem um sentido muito específico né mas é legal também para quando você conhece já o ponto desejado onde você queira usar ali como referência ali né você já conhece ali o local que você quer fazer as suas imagens né viu como é facinho está chegando aqui perfeito maravilha então pessoal ó lá tirou uma foto e waypoint mission completed então maravilha 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 maravilha